Ela foi bandeirinha no jogo em que o Palmeiras ganhou a Série B. Mas pra dar bandeira no estádio lotado, Edna trabalhou, treinou e sonhou muito. Eu enchi isso aqui de terra pra poder estar pagando o meu curso porque meus pais não apoiavam. E seria um desperdício se a Edna não compartilhasse o conhecimento dela com os outros. Por isso que há dois anos ela criou o projeto Viva Vila. Mais de 100 crianças de bairros carentes aqui de Goiurê treinam todos os dias aqui. Os meninos aprendem o futebol. Minhas meninas, a arte da ginástica rítmica. As aulas acontecem aos olhos da árbitra do projeto, ou ainda, a amiga deles. Mas é bom acertar nos lances, hein, Edna? A garotada é exigente. A lana tem que falar. Nem cobrar pra próxima vez não errar, né? Pé no chão, habilidade com a bola e direito de sonhar. Essa é a ordem pra eles. Daqui uns anos aí eu vou te ver jogando no Santos, que você quer jogar? Na seleção. É, garoto, quem sabe lá na frente, um dia, vocês não se trombam nesse sonho. Uma final de Copa do Mundo? Por que não? Meu próximo objetivo é chegar sim à aspirante FIFA, pra chegar, se Deus quiser, à FIFA representando o nosso Paraná, a minha cidade e o nosso Brasil. E agora o assunto é Copa de...